E que bom que Deus preparou esse dia, esse tempo, além de estar lindo, todos nós que estávamos precisando de vitamina D, agora já estamos tomando, repondo as nossas necessidades, ficou tudo na medida. E é bom estar aqui com vocês, celebrando a alegria de vocês, o amor de vocês, mas acima de tudo a certeza dos planos de Deus, maravilhosos planos de Deus na vida de vocês. Eu não tenho dúvidas de que é com você que eu quero viver para sempre, porque hoje, com a graça de Deus, eu decidi amar você. Te amo. Prometo dar o meu melhor sempre, para te fazer o homem mais feliz do mundo, prometo que vou cuidar de você, cuidar da nossa casa e dos nossos filhos futuros, te amar e ficar do seu lado para sempre. Que a tua bênção seja sobre esta família, que a tua bênção seja sobre este casal tão querido, que a tua bênção seja sobre todos nós e sobre esta cerimônia. Nós a consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei, eu fiquei observando esse cenário, é um cenário deslumbrante. Ele é uma metáfora da história de vocês, da vida de vocês e do momento que vocês estão vivendo. Essa vinha ainda vai produzir os seus frutos. Um bom vinho vem por aí, para vocês se alegrarem, para vocês desfrutarem. São as bênçãos de Deus. O que é isso? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí